Fala meus amigos, fala a todos vocês aí pessoal, olha aí Alê, olha aí Alê, que maravilha aí meu amigo Alê aí do Acre, oficial de Fortaleza Olha aí, não é só em Fortaleza que tem pé de caju não rapaz, aqui em Letra também tem um pezão de caju monstro, olha aí, o bichão faz uma sombra maravilhosa Olha lá, olha aí meu amigo Alê, eu sei que aí tem pé de caju grande, mas aqui também tem Um abraço aí para o meu amigo Jeff Sandro, né, Jeff Sandro é um grande amigão aí que a gente tem aí Ei Jeff Sandro, loguinha eu estou contigo aí, tá, vou dar um pulo em BH aí, vou estar aí contigo aí meu amigo Só terminar nossos trabalhos aqui na Goiânia aqui, a gente vai descer para aí, tá certo Um abraço aí para o meu amigo, também da Roça, Sandrinha, né, vamos dar um abraço aí para o pessoal E aí pessoal, esse capacete aqui, será que ele está em condições aí, passa na norma do Inmetro no Brasil? Acho que não, né, olha aí pessoal, só debaixo dos cajueiros aqui em Letra, tá vendo, um carrinho aí já não usa mais, né, desmonta Mas a sombra do cajueiro aqui é maravilhosa Pessoal, se inscreva aí no nosso canal, tá, se inscreva no nosso canal para mais dicas aí Aqui da terrinha aqui da Goiânia, tá certo? Vocês que gostam aí da fora do país, conhecer um pouquinho das coisas Diga aí pessoal, aqui a gente está aqui fazendo uns trabalhos aí, né E fazendo uns videozinhos aí para os nossos amigos aí, tá certo Um abraço aí pessoal para vocês, tá, se inscreva no nosso canal Deixa aí teu comentário pessoal, se inscreva, tá Para vocês não custa nada ir lá, teclar lá, se inscrever, curtir, comentar, entendeu Mas para a gente é um grande prazer ter vocês aí É muito prazeroso chegar e ver os números subindo, né Um abraço aí para vocês pessoal, um abraço E tudo que eu ganhar na minha monetização aí vai ser revertido em prol das pessoas que precisa Porque pessoal, graças ao meu bom Deus, eu tenho o meu trabalho como a fonte do meu dia a dia, né Do meu sustento, né Então aí as redes sociais vai vir para agregar, para ajudar, para contribuir Com mais pessoas aí que necessitam nesse Brasil afora E também um pouquinho para a gente melhorar, comprar algumas coisas Fazer uns vídeos mais de qualidade, né Fazer aquele cursinho básico para a gente aprender aí a monetizar Fazer capa, fazer isso Fazer aí umas vinhetinhas bacanas, né A monetização também serve para isso, né pessoal Para a gente se aprimorar Aprimorar No trabalho Um abraço aí para vocês e Siga o nosso canal aí, por favor